Eu quero, quero, quero mais Quero ficar do lado dela O que Fortaleza não esquece, não O que Luiziane fez por ela Quero, quero sua garra Quero coragem, quero sua decisão Quero ver minha cidade cada vez mais bela Quero mais um coração Tô feliz com ela Dela eu não abro mão Eu quero essa guerreira que com seu trabalho Conquistou meu coração Tô feliz com ela Dela eu não abro mão Eu quero essa guerreira que com seu trabalho Conquistou meu coração Eu quero, quero, quero mais Quero ficar do lado dela O que Fortaleza não esquece, não O que Luiziane fez por ela Quero mais casa pro meu povo Eu quero de novo quem me deu a mão Quem faz tanto na saúde, tanto no transporte E na educação Tô feliz com ela Dela eu não abro mão Eu quero essa guerreira que com seu trabalho Conquistou meu coração Conquistou meu coração O que Luiziane fez por ela Eu quero, quero, quero mais Quero ficar do lado dela O que Fortaleza não esquece, não O que Luiziane fez por ela Boa noite Boa noite, boa noite a todas, boa noite a todos Boa noite aí, o Aurelito, que nos ajuda aqui na técnica Bom, gente, esse aqui é mais um espaço que a gente está abrindo Daqui pra dia 15, domingo A gente vai estar abrindo aqui esse espaço pra conversar com vocês São três minutos de prosa E a partir de amanhã eu quero abrir também perguntas Eu quero que vocês perguntem aí Sobre a política, sobre o processo eleitoral Sobre tudo que está acontecendo Então, assim, nesses três minutos eu vou falar rapidamente hoje do dia E uma coisa que todo mundo deve ter recebido, né Todo mundo, eu pelo menos recebi de muitas pessoas Como eu não sou irresponsável Não sou uma pessoa de ficar falando mal de ninguém E muito menos fazendo crítica injusta Eu vou primeiro analisar o material Mas todo mundo deve ter recebido aí Por WhatsApp ou por e-mail Várias denúncias atribuídas ao candidato Sarto Que, pelo que eu vi aqui, as manchetes de jornais Recebi aí mais de 30 mensagens do jornal da época Era no final da década de 90 Onde foi criada a CPI do Sarto CPI do caso Sarto Que era exatamente pelo fato dele ter abordado O superintendente na época da TV Manchete Pedindo propina pelo contrato publicitário na época Em relação a isso Então a Assembleia fez a CPI do caso Sarto Bom, eu não vou falar muito sobre isso Porque, na verdade, eu recebi esse material Não tive tempo de ler Eu só sei que tem várias pessoas que estavam nesse caso Deputados que estavam fazendo a investigação O deputado João Alfredo, inclusive Foi um dos que estavam participando diretamente dessa comissão A deputada Goreste Pereira também fazia parte dessa CPI O Luiz Ponte era deputado também fez parte Mas, enfim, vamos falar de outras coisas E eu quero falar aqui, dentre as outras coisas que eu quero falar para vocês Falar um pouco aí desse processo que está finalizando Hoje é segunda-feira Nós estamos na segunda-feira da mesma semana, no domingo Que vai ser a eleição Tem muita coisa em jogo nessa eleição, gente Eu quero que vocês lembrem disso Por quê? Porque é uma eleição que se dá Num processo ainda de pandemia Uma eleição onde, inclusive, as atividades foram cada vez mais diminuídas As atividades de rua, as ditaturas E, nesse momento, a gente precisa dizer o que está acontecendo O Brasil, infelizmente, é o segundo país em mortes da Covid no mundo O Ceará é um estado que teve quase 10 mil mortos Fortaleza quase 4 mil Ou seja, Fortaleza puxou praticamente mais de 40% o índice da Covid-19 As mortes da Covid-19 Então, assim, nós estamos discutindo aqui É quem vai cuidar das pessoas durante e no pós-pandemia Quem vai recuperar a economia Quem é que vai olhar para as pessoas O cuidado com as pessoas Então, acho que é fundamental a gente estar conversando sobre isso Porque nós estamos discutindo aqui Por exemplo, o futuro de muita gente Vocês sabem que a fome O Brasil voltou para o mapa da fome Desde o governo Temes Foi se aprofundando, aprofundando O governo Bolsonaro terminou de vez De colocar o Brasil no mapa da fome Vocês lembram que quando o Lula assumiu em 2002 O Lula tinha como grande meta Acabar com a fome no Brasil Lembra que o grande projeto Era exatamente o Fome Zero Que depois ele deixou de existir Porque, de fato, com programas assistenciais Incluindo o Bolsa Família Foi o momento onde De vez nós erradicamos a fome no Brasil Então, as preocupações Quando você não... O Lula falava isso muito para a gente Quando você está com fome Você não consegue mais pensar nada direito Como se a sua vida, a sua visão de mundo Ficasse embaçada Gente, tem todo sentido Você realmente não pode pensar com a barriga Você não pode tomar decisões com a barriga Com a fome Principalmente quando a fome não é só na gente Dos filhos na gente Então, eu estou muito preocupada Porque teve um aprofundamento da pobreza Houve um aprofundamento da desigualdade Já nesse atual governo municipal Com a quebra Com a destruição Com a desconstrução de políticas públicas Que foram tão importantes Para todos nós Inclusive para o povo que mais precisava Mas, infelizmente Isso atacou demais a cidade As pessoas da cidade estão muito sofridas Eu tenho andado Tenho andado pela cidade Eu, Flávio, temos tomado Feito um rolê aí Pela cidade E parece que o prefeito atual Está correndo atrás de onde a gente vai Porque a gente vai para um lugar E ele vai no dia seguinte Da ordem de serviço das obras Então, gente, é muito fake, né? Uma coisa dessa É muito complicado uma coisa dessa Tipo, é a pessoa não ter o que mostrar É o que fazer Porque a pessoa ficar Na frente da obra dos outros Fazendo inauguração Em cima de inauguração Então, assim Eu queria que vocês se refletissem Muito sobre isso Que fortaleza é essa Que a gente está querendo Em janeiro de 2021 É um momento especial A gente precisa estar muito junto Precisa estar muito unido Para superar as dificuldades Eu vou pedir a vocês Muito solidariedade Para com as pessoas Que hoje precisam Inclusive comer Porque essa realidade De fome Ela está voltando Na vida das pessoas Então, assim Quando a gente fala Do nosso projeto Bolsa Família Fortaleza É exatamente Preocupando com Mais de quase 75 mil Fortalezenses Que pedem O auxílio desemprego O seguro desemprego Que dura seis meses Porque perderam O emprego na pandemia Então, a nossa proposta inicial É para evitar a fome Batendo nas pessoas Que ficaram sem emprego Quando acabar o seguro desemprego O auxílio Durante seis meses De 200 reais Para que ela consiga Se manter Até o tempo da economia Se recuperar E o tempo dessa pessoa Começar a ter Perspectiva de futuro Perspectiva de empregabilidade Então, em função disso tudo Nós vamos juntos Buscar uma fortaleza Quando a gente diz Para todos e para todas É porque a cidade Ela não pode ser cindida Dividida Segregada Pelo próprio governante Ela pode e deve Ser uma cidade Para todos e para todas E 2021 vai ser um ano Muito difícil Para o Brasil inteiro Mas também para a nossa cidade Para a nossa fortaleza Porque além do desemprego Nós temos a questão da saúde Nós temos a questão da educação Ou seja, o ano letivo Vai ter que ser reavaliado Ou seja, o conteúdo de 2020 Vai ter que ser trabalhado em 2021 Para isso é preciso ser Muito democrática Essas decisões Junto com os pais de alunos Junto com os alunos Junto com os professores Ou seja, como a gente fazia No grande conselho municipal de educação Também nas conferências Municipais de educação Também nos conselhos escolares Nós tivemos uma experiência incrível De conselhos escolares Então a educação A saúde Por quê? Porque além de estarmos ainda Numa fase pandêmica E nós estamos vendo Que aquele hospital de campanha Que foi feito no presidente Vargas Acabou com a grama de lá E parece que não surtiu efeito Porque agora nós estamos Num processo de reinfecção Ou seja, os hospitais Já estão lotados com a Covid-19 E o hospital do presidente Vargas Foi desativado nesse momento Quer dizer, ninguém sabe exatamente Qual foi a função estratégica Que esse hospital cumpriu Já que agora estão lotadas As UPAs Estão lotadas os hospitais As pessoas estão em filas Esperando o atendimento Ou esperando o leite de hospital Então eu quero que você pense nisso E avalie Além disso, a saúde tem uma outra questão Você sabe que muitas cirurgias eletivas Foram canceladas Ou foram suspensas Ou foram adiadas Em função da pandemia Então a gente vai ter que fazer Mutirões Junto com o governo do estado Mutirões De cirurgias eletivas Ou seja, de cirurgias De especialidades Que foram adiadas Durante a pandemia Então vai exigir muito Do sistema de saúde Vai exigir muito Da saúde pública Esse momento Para a gente cuidar da saúde E a recuperação de empregos Porque isso aí Está colocado De forma muito clara Muitos pequenos, médios Microempreendimentos Comércio Fecharam Muitos negócios Fecharam Negócios que empregavam Muita gente A gente sabe Que os grandes responsáveis Pela empregabilidade No Brasil São exatamente Os micro, pequenos E médios negócios E em função disso tudo Eu estou dizendo aqui Para você Que a gente quer Estar mais junto Então esse espaço Que nós estamos construindo aqui Essa live dos 13 minutos Todo dia Até o sábado Sábado às 10 10 e 13 Mais ou menos Eu estou entrando E a gente vai estar aqui Para bater um papo reto Com vocês Durante 13 minutos A partir de amanhã Eu vou fazer As colocações em 13 minutos E depois eu abro Para os questionamentos Para as perguntas Para interagir com vocês Está certo? Continuamos com a live Das 13 e pouco Eu não tenho uma hora definida Porque às vezes Eu estou com uma programação Tenho que correr para casa Para fazer Para fazer de forma tranquila Com vocês Amanhã Eu quero chamar todo mundo Amanhã às 13 horas A live talvez Ela vai ter que ser De fato Ou suspensa Ou ela vai ter que ser adiada Em função de que Amanhã às 13 horas Eu tenho entrevista Na TV Jangadeiro Uma entrevista Que está sendo feita Com cada um dos candidatos E amanhã à nossa vez Às 13 horas Na Jangadeiro Então em função disso Nós possivelmente Não vamos entrar amanhã Na live das 13 Mas Estaremos agora Nesse novo espaço também Todo dia a live das 13 Talvez vai permanecer Talvez amanhã A gente não consiga Mas ela continua Mas a gente viu Que há muita Tem uma galera Que está trabalhando Durante o dia Ou que não está podendo Dar a sua audiência Mas agora Esse horário de 22 horas É um horário Que comumente Tem uma audiência maior Portanto a gente vai Começar com vocês A partir de amanhã Eu quero que vocês Perguntem Questionem Que vocês coloquem Que eu vou tentar Responder para vocês Na medida do possível Tudo que vocês querem saber Sobre o processo eleitoral Sobre os bastidores Sobre os debates Que os que aconteceram E os que não aconteceram Sobre os ataques Que nós vivemos sofrendo Desde o começo da campanha Pelo candidato Do Ferreira Gomes O Zé Sarto Pelo candidato Do Bolsonaro Que é o Wagner Ou seja Vamos aqui Estar atualizando vocês Sobre o processo eleitoral Certo? E esclarecendo Sobre as nossas propostas Só para lembrar Desde o dia primeiro Nessa live das 13 horas Eu tenho falado Sobre um tema específico Desde o dia primeiro de novembro Já falamos de educação Já falamos de saúde Nós já falamos de geração De emprego e renda Nós falamos de cultura Nós falamos de esporte Hoje nós falamos Sobre o meio ambiente Então assim Recupera isso Isso vai estar Nas nossas redes E se você quiser saber Sobre um tema específico O que a gente pensa O que a gente fez E o que a gente vai fazer Você encontra nessa live Que ela é mais demorada É uma live que a gente Se aprofunda Nas realizações Mostra que o Oranildo Me ajuda na técnica Me ajuda Me colocando As fotos As lembranças Do que a gente fez Porque eu digo agora Que contra a mentira A gente não fala mais A gente mostra Então a live das 13 É uma live Que tem temas específicos Já essa Das 22 A gente vai estar discutindo Aqui o que vocês colocarem Propuserem para nós A gente discutir Ou responder Então eu termino Falo os 13 minutos Depois eu abro aqui Um canal direto com vocês Nós estamos fazendo O Oranildo está fazendo Essa plataforma Pelo StreamYard Comigo Mas ele bota A ideia é que ele chegue No YouTube Que ele chegue no Instagram Que ele chegue No Facebook E a gente quer Ter essa ponte direto Com vocês Está certo? Eu vou daqui a pouco Me despedir Porque a ideia é mesmo Falar inicialmente Os 13 minutos E a partir de amanhã Eu vou esperar A interação de vocês Interajam Compartilhem Comente Eu vou ver As melhores Os melhores Que eu digo assim Os mais insistentes Questionamentos Para que a gente possa De fato A gente possa Estar com vocês E a gente possa Estar com vocês aqui Está faltando um minuto Para a gente terminar Mas eu vou Essa questão do caso Sarto É que chegou para Muita gente Muita gente me perguntando Muita gente questionando Muita gente querendo saber Do que se trata Eu vou ver direitinho Foram quatro meses De matérias de jornais Chegaram mais de 30 Matérias de jornais O que eu sei por alto É que teve um CPI Na Assembleia Legislativa Que se chamou Caso Sarto E que foi exatamente Quando ele procurou O superintendente Da TV Manchete Para cobrar E parece que foi gravado E aí Isso foi feito Foi feito um laudo Pelo Molina Que é o grande técnico Da Unicamp Para a investigação Da voz Foi confirmado É uma longa história Que eu vou primeiro Me interar Para não ficar falando De forma irresponsável Eu não sou igual a ele Que desde o começo Da campanha Ele me agride Me atinge Baseado em uma pesquisa Em oito anos Que terem saído Num determinado mês E tudo Então Com pesquisa Você atacar uma pessoa É muito grave E eu Não vou fazer Que nem você não Viu Ver do que se trata E amanhã A gente bate Uma bola Às 10 horas da noite Sobre isso Vou ficando por aqui Um beijo grande Boa noite E por junto Reconstruir uma fortaleza Mais saudável Mais alegre Uma fortaleza Mais humana Mais solidária Porque a gente veio aqui Uma boa noite Fiquem Durmam bem Durmam com os anjinhos Com as anjinhas Durmam com a paz no coração Tá certo? Eu vou ficando por aqui E bota a fé que dá Nós vamos pro segundo turno E vamos ganhar essa eleição Um grande beijo Um grande abraço a todos Sintam-se abraçados por mim Beijo Até amanhã Às 10h13 Eu quero, quero, quero mais Quero ficar do lado dela Porque Fortaleza não esquece não O que Luiziane fez por ela Eu quero, quero, quero mais Quero ficar do lado dela Porque Fortaleza não esquece não O que Luiziane fez por ela Quero, quero sua garra Quero coragem Quero sua decisão Quero ter minha cidade Cada vez mais bela Quero paz no coração Tô feliz com ela Dela eu não abro mão Eu quero essa guerreira Que com seu trabalho Conquistou meu coração Tô feliz com ela Dela eu não abro mão Eu quero essa guerreira Que com seu trabalho Conquistou meu coração Eu quero, quero, quero mais Quero ficar do lado dela Porque Fortaleza não esquece não O que Luiziane fez por ela Quero mais casa fruta Eu quero de novo Quem me deu a mão Quem me fez tanto na saúde Tanto no transporte E na educação Tô feliz com ela Dela eu não abro mão Eu quero essa guerreira Que com seu trabalho Conquistou meu coração Por isso quero estar do lado Seu trabalho